E aí, galerinha, pra quem disse que vegano não come hot dog, vou dar a dica aí, ó, você pega a cenoura, ferve a cenoura, bem fervidinha, coloca no molhinho ali de vegano, lógico, né, gente? Dá uma douradinha e vai fazer o molho de tomate, gente, provavelmente é tomate, tomate mesmo, não é o molho comprado. Aí você joga ali no molho de tomate com vários temperinhos gostosos, coloca purê de batata, dá uma espalhadinha no pão, um milhinho gostosinho e coloca a salsicha, gente, ó lá, deve ficar uma delícia, né? Eu, sinceramente, não gosto de cenoura, né, gente? Eu prefiro salsicha. Galerinha, olha esse jeito de passar roupa, gente, que legal, você coloca a roupa ali, né, ó, o blusor social, e a botou em cima, e embaixo você deixa soltinho, só dá uma esticadinha, parece que já passou ali, né, gente? Ó lá, e a manga você coloca de um lado e provavelmente do outro lado também, né, gente? Aí vai ter uma máquina que vai prensar e vai soltar ar quente, deve ser quente, né, tipo ferro. Gente, vamos ver se vai realmente desamassar, ó, a manga parece que já tá desamassada, ele já podia tirar. Agora vamos ver a parte de dentro. Vai ser perigoso esse negócio aí, né, uma pessoa, ele deve torrar. Galerinha, olha o que esse moço faz, gente, ainda não descobri como que ele fez isso. Tem gente que fala que tem, tipo, uma cadeirinha que ele senta e tal, que aí ele começa a voar. Olha lá, gente, ele subiu na cadeira, ok? Agora vai pegar aquele pauzinho e encaixar ali, ok? Aquele pauzinho já estava na mão dele, pode ser que tenha alguma coisa ali por dentro da roupa. Eita, ele subiu na pontinha da cadeira, gente, ele não cai, olha. Oxi, gente, é incrível como que ele consegue voar desse jeito, gente. Esse aí tá rodando ainda, ele não fica paradinho, ele se mexe. Olha lá, ele vai segurar a cadeirinha. O que ele vai fazer, gente, olha lá. Olha, vai jogar a cadeira. Gente, como que ele fez isso? Nossa, deve ser muito legal, ele vai ficar assim o dia inteiro. Vou até tirar uma soneca aí do nosso. Gente, que da hora, olha. Incrível. Amei. Galerinha, com o elevador, não se brinca. Olha lá, gente, se você estiver com pressa e quiser entrar, já tá apertado, você quer entrar e ainda não faz isso, gente. Desce pela escada que é mais seguro, porque se acontecer um acidente, é só Deus na sua vida. Nesse caso aí, Deus ainda deu uma libertação pro pessoal aí, viu? Porque olha o tanto de gente que vai sair. Bora cantar junto? Ó. Um. Ai, meu filho, tá até burdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pessoas dentro de um elevador, gente. Que loucura, é tudo homem pesado. Gente... Olha isso, galerinha. O cara foi andar de moto ali do nada, ele viu uns negocinhos ali e falou, o que que é isso? Deve ser algum bicho esquisito, ó. Ele tá tocando um negócio. Ai, meu Deus, será que vai assustar a gente? Eita, gente. Ai, cremei, cremei. A saga das unhas, cheque lá, gente. Ela pôs uma massinha, agora pôs uma amarelinha e vai colocar a unha em cima pra grudar, né, gente? Vai ficar bem bonitinho. Aí, coloca um preguinho pra segurar bem, dá uma espalhadinha. Vai tirar... Nossa, que legal, ela tirou, achei que ia ficar aquele café de rico pronto em um minuto. Bora aprender a fazer, gente? Quero aprender a sair, hein? Vamos ver se é de rico mesmo. Vinte e cinco gramas de café solúvel granulado, gente. Não é o café normal, é esse solúvel aí. Uma xícara de açúcar. Nossa, tem mais açúcar do que café aí, gente. Será que vai ficar bom? Aí você dá uma misturadinha, joga um quarto de xícara de água fervendo, 120 ml, aí você vai bater por oito minutos, gente, ó lá, até dobrar o volume e ficar essa espuminha. Ponto ideal, ó lá, gente, que legal. Nossa, cremosão, parece que dá pra fazer bolo, bolo de café. Não, deve ser ruim. Deixa quieto. Ó lá, ficou bem cremosa, você põe no copo, sirva à vontade. Hum, já tá pronto? Caramba, um minuto mesmo, gente. Ó lá, a pessoa tá viciada. Aí você joga leite fervente em cima e dá uma mexida. Nossa, deve ficar bom. Ainda vai ficar cremoso, delicioso. Hum, vou tentar fazer, gente. Bora tentar fazer? Quem gosta de café? Quem gosta de café, levanta a mão. Bora fazer arte, galerinha. Você pega o garfo, amassacra ele, aí você entorta a perninha pro lado, entorta a perninha pro outro, entorta a outra perninha pro lado, entorta a perninha pro outro, abaixa o garfo pra frente, gente. O que será que ele vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia, ó lá. Ele torceu todinho o garfo, deu uma apertada bem forte ali e botou as perninhas do canto pra baixo. O que é isso? Parece ser uma barata. Olha lá, ele virou... Ele deve ser uma baratinha, gente. Ah, que fofinho, gostei. Mas depois de sungar.